Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prémio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levado e vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós o alviver de imponente E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vida Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é malandro e mané Mané olha aí Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é É malandro é malandro e mané Mané olha aí Pode escrever que é Mas malandro é malandro e mané Mané diz pra mim E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Eu andava nas trevas Me clamei por Jesus Encontrei a verdade Um caminho de luz Descobri que a vida Era só ilusão É pelo Cristo A Deus me levará Com certeza na vida Nada me faltará E a paz prometida Por Jesus de Nazaré Ela só será concedida Pra quem tiver muita fé de É, hoje estou liberto Sem mágoa e rancor Reconheço em Cristo O meu Salvador O mal foi banido e no meu peito É somente amor Ganhei nova vida com Jesus na frente Eu sou vencedor de espanho Ganhei nova vida com Jesus na frente Eu sou vencedor de espanho Oh glória Eu andava nas trevas Me clamei por Jesus Encontrei a verdade Um caminho de luz Descobri que a vida Era só ilusão É preciso coragem Pra tomar decisão Um encontro com Cristo A Deus me levará Com certeza na vida Com certeza na vida Nada me faltará É, mas a paz prometida Por Jesus de Nazaré Ela só será concedida Para quem tiver fé de É, mas a paz prometida Por Jesus de Nazaré Certo Só será concedida Para quem tiver fé E hoje estou liberto Sem mágoa e rancor É conheço em Cristo O meu Salvador Veja bem que o mal foi banido e no meu peito É somente amor É, eu ganhei nova vida com Jesus na frente Eu sou vencedor de espanho Ganhei nova vida com Jesus na frente Eu sou vencedor É, eu ganhei nova vida com Jesus na frente Eu sou vencedor de espanho